ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Operação das Polícias Federal e Civil e Ministério Público prende 12 PMs acusados de participar da chacina de julho. Em Manaus, liquidações anunciadas no Black Friday frustram consumidores e muitos já chamam a promoção de Black Fraude. Unidades básicas de saúde começam a orientar grávidas sobre o Zika vírus. Prefeito de Boca do Acre é afastado por irregularidades no pagamento dos servidores. E você vai conhecer detalhes da história da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, a nossa igreja matriz. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma força-tarefa entre as Polícias Federal e Civil, além do Ministério Público, prendeu 15 pessoas suspeitas de integrar grupos de extermínio na capital. Entre os presos estão 12 policiais militares. Foram 130 policiais entre federais e civis. Os 15 mandados de prisão temporária foram cumpridos na capital. O objetivo da Operação Ocateia foi desarticular um grupo de extermínio que atuava na cidade. 12 dos 15 presos são policiais militares. Entre eles, 10 soldados, um cabo, além de um oficial. As outras três pessoas são associadas à organização. Havia também uma parcela de culpa de agentes da ordem, agentes da lei, que infelizmente desviaram o seu caminho e, enfim, cometeram crimes também e continuaram cometendo crimes e provavelmente já tinham, já estavam cometendo crimes antes. De acordo com a Secretaria de Segurança, eram grupos diferentes. O maior deles, com sete policiais militares que atuavam em toda a capital. Mais em específico nas áreas do Aleixo e do Adrianópolis. Alguns matavam para repassar drogas a traficantes aliados. E outros, apenas por diversão. Entre os crimes cometidos está a chacina de julho deste ano, quando 37 pessoas foram mortas em apenas um final de semana. Eles são suspeitos de ter cometido pelo menos oito homicídios durante esses três dias. Na época, a morte do sargento Camacho Dias foi apontada como a causa da chacina. Aqueles que o fizeram sob o suposto, o pretenso argumento de vingar a morte de um policial, na verdade, nada mais constituído que um pretexto, um argumento. Que já vinham e continuaram cometendo para se apoderar de drogas de narcotraficantes, para se apoderar de armamentos de narcotraficantes assaltantes. Nós tivemos acesso a um áudio entre dois policiais, conversando sobre as execuções. Em todo momento do diálogo, eles pediam sigilo. A Polícia Federal afirma que, por conta do grande número de homicídios, as organizações criminosas também se aproveitaram da morte do sargento. Qual que é o vínculo daqueles homicídios do grupo com os homicídios apurados hoje? A facção realmente aproveitou o momento. Vamos aproveitar esse momento e vamos matar quem tem que matar. Além disso, a polícia investiga 22 crimes cometidos pelo grupo, sendo 10 mortes e 12 tentativas de homicídio. Alguns dos PMs já tinham passagem pela corregedoria por mau comportamento. A maioria trabalhava de dois a cinco anos na corporação. O nosso objetivo é não permitir que esses 12 estraguem, contaminem os mais de 9 mil policiais que contribuíram, que contribuíram por demais nesta operação. O Ministério Público também participou da operação. As prisões servem também para colher novos dados sobre o esquema criminoso. Bandidos resolveram cometer atrocidades de forma simultânea, num determinado período, inclusive curto, e dando a impressão e, portanto, trabalhando de uma maneira que o Estado estava inseguro, que a cidade estava inseguro, que a cidade estava sem comando e as instituições não tinham o controle. Claro que tem. A polícia não divulgou os nomes dos envolvidos, mas eles já foram identificados. São eles... entre elas, uma escopeta e uma pistola de choque não letal. Duas motocicletas e outros cinco veículos também foram confiscados. Um quilo de cocaína foi encontrado na casa de um dos PMs. Os advogados da Associação dos Cabos e Praças da Polícia Militar estiveram no local e ouviram os suspeitos. Ainda é muito prematuro. Nesse momento, está sendo uma prisão para coletar provas e não para julgar esse fato. Os 12 PMs ficaram presos durante 30 dias. Eles já se encontram no batalhão de guarda da PM, na zona centro-oeste. Hoje foi o primeiro dia de Black Friday, quando o comércio faz promoções para atrair os clientes. É só que teve muita gente que se decepcionou com os preços. Por aqui é assim. Para onde você olha, tem desconto. Um convite ao consumidor. Kevin conseguiu aproveitar uma dessas ofertas e levou um celular pela metade do preço. Era R$ 1.129,00. Saiu por R$ 699,00. Acabou conseguindo um bom desconto. Com certeza. Esses descontos têm feito muita gente ir às compras, o que gerou uma expectativa de melhora nas vendas, mesmo em tempo de crise. Nesta loja, o crescimento deve ser de 20%. Mas é bom avisar, nem todos os produtos estão com descontos grandes. A TV tem uma margem menor, por isso eu consigo dar descontos reais, porém que não chegam até 50%. Pois é, o problema é que tem muito consumidor em busca de uma TV nova, mas insatisfeito com o valor. Não gostei, não. O que? É o mesmo valor do que a gente compra. O Black Friday começou nos Estados Unidos e lá é um sucesso de vendas. Aqui no Brasil chegou em 2010, mas ainda não engrenou. Os preços ainda não são o que a maioria dos consumidores espera. Isso fez até com que as pessoas batizassem o nome da promoção de outra forma. Em vez de Friday, ganhou o fraude. Eu acho que está uma fraude, sabe? Está tudo muito lá em cima, continua tudo lá em cima. E aí fala assim, leva três pagadores com o mesmo preço. Tiago estava chateado. Foi ao centro em busca de uma boa oferta, mas saiu decepcionado. Uma televisão de 3 mil, 0,99, praticamente 3.100, eu vou pegar por 1.200 reais, né? Aí eu falei, fiquei muito feliz. Aí a minha namorada, ela falou, amor, isso está errado. Vamos conferir isso na internet. Quando fui ver na internet, no site, estava saindo por 1.259. Elevar os preços e depois dar desconto é um velho truque para enganar os consumidores. Por isso, aí vai uma dica. E aqueles que verificaram que a loja está fazendo aquilo de errado, não comprem naquela loja. Deixem de comprar naquela loja, que isso é o pior, a pior multa que nós podemos dar é não comprando naquela loja. No ano passado, o Procon Amazonas recebeu várias denúncias. Entre elas, a de produtos com avarias e de descontos mentirosos. É importante ressaltar, mesmo nessas compras ou pela internet, para o consumidor ter direito a trocas, é preciso guardar os comprovantes. Você tem que ver aquele ícone que tem aquele cadeado, que significa a segurança do site. Em segundo lugar, sempre comprar site, fazer negociação, e site já conhecido, que porventura vai cumprir aquela compra. Se você se sentir lesado, é só denunciar pelo número 0800-092-1512. Vamos ao vivo a um shopping aqui de Manaus. Lá está a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. Tem preço baixo realmente aí? Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. O consumidor até encontra preço baixo, sim, mas ele precisa ficar atento nas promoções para garantir que vai levar realmente um produto com preço menor. Como você falou, nós estamos em um shopping aqui da zona centro-sul. Como você pode perceber nas imagens do repórter cinematográfico Maurílio Rodrigues, o shopping está bem lotado e ele está assim desde as 9 da manhã, porque abriu uma hora mais cedo justamente por conta do Black Friday. E olha, até estacionar foi difícil, viu? Shopping, não tem um canto desse shopping que não esteja lotado. E para falar sobre a promoção, eu vou conversar agora com o Rodrigo Galo, ele que é superintendente aqui do shopping. Boa noite, superintendente. Como é que vai funcionar essa promoção? Vocês estão fiscalizando as lojas para realmente garantir que vai estar com promoção? É, como você disse, aqui no shopping nós abrimos mais cedo hoje, abrimos às 9, vamos até a meia-noite. Desde o ano passado, eu acho que, não só falando do nosso shopping e nem do mercado de Manaus, mas acho que no mercado do Brasil, nós estamos passando por um processo de maturação do Black Friday. Então, acho que nós estamos aprendendo a fazer bem feito. E o reflexo é isso que você disse, não tinha uma vaga para estacionar. Já estamos com estacionamento gratuito também aqui, mas eu acho que esse é um processo de maturação. Então, desde o ano passado, acho que nós passamos a ter muito mais notoriedade nas campanhas relacionadas à data. Então, esse eu acho que é o motivo desse sucesso. E ele vai funcionar, o shopping vai funcionar com horário diferenciado hoje e amanhã, é isso? Exatamente. Hoje nós abrimos uma hora mais cedo, às 9, fechamos à meia-noite. Amanhã nós abrimos às 10 e vamos até às 11 horas da noite. E no domingo, do meio-dia, às 22. Ok, obrigada pelas informações. Vai funcionar com horário diferenciado hoje e amanhã. Mais cedo, a Marcia Lasnay esteve em um shopping da Zona Leste. Vamos conferir como é que está o Black Friday por lá. Aqui na Zona Leste, o iShop entrou no clima do Black Friday, viu? E só que aqui serão dois dias. Hoje e amanhã, as 64 lojas aqui desse shopping estarão em promoção. De 10 a 70% de desconto. Olha só, você que está recebendo o seu 13º, a oportunidade de trocar aquele sofá, trocar aquela geladeira ou comprar os presentes da família, a hora é agora. Hoje o shopping vai ficar aberto até às 9 horas da noite e a expectativa de público é que pelo menos 25 mil pessoas passem por aqui. Hoje, mais 25 mil pessoas amanhã. Então você que está com o seu dinheiro aí guardadinho e queria uma super promoção, vem para cá porque você encontra descontos aqui de até 70%. Olha só que legal. Então vem logo porque hoje ainda dá tempo. Se não der tempo para vir hoje, pode vir amanhã porque amanhã ainda vai ter Black Friday aqui no iShop, na Zona Leste. Márcia Lasmar para o Jornal em Tempo. E cerca de 280 quilos de cocaína foram apreendidos em uma embarcação em Manacapuru. A droga estava em uma lancha no porto de Manacapuru. Nos deparamos então com quatro elementos, dois inicialmente na lancha e dois presos depois lá na cidade de Manacapuru. A droga estava caletada no piso falso da lancha. Foram presos os irmãos Ronaldo e Rangel Saboia, Jair Bezerra e Francisco Samiro. A droga foi levada de Tabatinga, no Alto Solimões, para Manacapuru. As investigações apontaram que o destino final fortaleza. É uma das rotas naturais do tráfego. A droga vem de Tabatinga, passa por Manaus, recebe uma logística aqui, ou Manacapuru. Toda a cocaína apreendida foi avaliada em cerca de 3 milhões de reais. Os acusados foram encaminhados para a cadeia pública. Já aqui em Manaus, cerca de 4 quilos foram encontrados em um beco no Educandos, Zona Sul. Os suspeitos fugiram. Com essas apreensões, já são quase 10 toneladas só esse ano. Já superou aí os últimos nove anos. Depois do intervalo, Unidades Básicas de Saúde começam a orientar grávidas sobre o Zika vírus. Nós voltamos já. Unidades Básicas de Saúde.